Oi gente, tudo bem? Já tô aqui pra falar pra você, minha amiga ondulada, finalmente chegou o produtinho que a gente tanto pediu. Muriel atendeu as nossas preces e finalmente lançou um produtinho próprio pra nós onduladas. Se você quer saber qual produtinho eu tô falando, é só continuar assistindo o vídeo e não esquece de deixar meu gostei e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? É claro que eu tô falando, gente, da minha umidilis onduladas que a Muriel lançou na Influ Beauty. Mas antes de falar qualquer coisa sobre ela, eu vou mostrar pra vocês um videozinho bem curtinho da aplicação. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Para finalizar, eu pego assim, ó, a ponta do cabelo e faço assim, ó, para que as ondinhas, elas fiquem bem bonitas. Tchau. Outra observação importante, gente, primeiro, sempre, sempre, eu disse sempre, sempre que você retirar um produto, você tem que vir com a toalha e enxugar ele, tirar todo o excesso de água do cabelo antes de você aplicar o outro produto, porque senão corre risco de você não alcançar o resultado prometido pela linha. Outra observação importante é que a máscara e o condicionador é bom você utilizar de mecha em mecha, tá? Para você poder potencializar o resultado. E agora, sem mais delongas, eu vou falar para vocês o que eu achei de cada produtinho. Vou começar falando um pouquinho do shampoo. Ele, gente, como a Alizena, já falei para vocês, eu fiz a resenha da Alizena, ele é fio pool, ou seja, ele tem pouca detergência, mas ele tem detergência. É muito importante utilizar isso para vocês, porque o shampoo tem que ter pelo menos um pouco de detergência, né, gente? Porque senão ele não vai tirar a oleosidade e todas as sujeiras e purezas que estão no couro cabeludo. Como ele tem pouca detergência, eu precisei utilizar ele duas vezes para retirar todos os resíduos do couro cabeludo, tá? Mas a segunda vez eu já senti que ficou super ok. Quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu amo máscara. Para uma linha me conquistar, a máscara tem que ser power. E essa daqui é, gente. Primeiro que eu amei a embalagem. Essa embalagem, assim, é muito mais fácil de você retirar produto. E, principalmente, de você conseguir utilizar o produto até o final. O cheirinho dela é muito gostoso, me lembra muito melão. Eu amei o cheirinho dela e, realmente, gente, ela hidrata bastante. Depois que você passa ela e você deixa os minutinhos e retira, uau! Fica muito desmaiado o cabelo, fica hidratado. Eu amei essa máscara. E aí vamos para o condicionador desembaraçante. O condicionador, eu já falei para vocês que a função dele é dar aquela super salada no cabelo. Confesso para vocês que, depois de uma máscara power, o condicionador perde pouco efeito, assim. Dá para você vir e, realmente, dar uma super nota para o condicionador. Porque a máscara já fez todo aquele trabalho do cabelo ficar bonito, hidratado. Mas o condicionador, eu achei que deu aquela super salada que a gente gosta. E vamos para o último passo dessa linha e que foi o que realmente me cativou, gente. Que foi o ativador de ondas. Quem me conhece há mais tempo, me acompanha aqui no canal, sabe que eu sempre utilizei creme para pentear. E as pessoas falavam para mim, Fabiola, mas isso daí é para cabelo cacheado, você não pode utilizar. Gente, o que eu sempre explicava para as pessoas é o seguinte, meu cabelo ainda é totalmente liso. Então ele precisava de alguma coisa para domesticar os meus cachinhos que são indefinidos. Hoje eu falo que são ondas, mas naquela época, lá atrás, quando eu comecei a fazer vídeo, eu falava, gente, é indefinido meus cachinhos e tal, que são as ondas. Eu não sabia bem o que utilizar, porque o finalizador para alisas não funcionava para mim, porque eu tive que passar chapinha ou secador e eu não passo chapinha nem secador. E o creme para pentear, por mais que não mexicava as minhas ondas, deixava meu cabelo um pouco pesado, sabe? Ficava até com um pouco aspecto de oleoso. E eu finalmente achei o produtinho certo para mim, que foi o ativador de ondas, gente. Eu senti que ele ajudou bastante no frizz, eu quero frizzar isso, gente, porque eu sempre estou em busca de produtinhos que ajudem o frizz, porque meu cabelo é bastante frizzado. E ele ajudou no frizz, ele domesticou as minhas ondas, definiu um pouco elas. E principalmente, gente, ele deixou meu cabelo leve, não ficou aquele aspecto oleoso, aquele aspecto pesado. A linha está prometendo hidratar e tirar o frizz. Está dizendo que é para cabelos ondulados 2A, 2B e 2C. Ideal para cabelos rebeldes. Está escrito aqui que é uso diário, ou seja, você pode utilizar todos os dias, não tem restrição, vem com ácidos éticos, depantenol, composto de aminoácidos, óleo de rícino e vitamina A. Ou seja, todos os ingredientes que a gente precisa para deixar nosso cabelo hidratado. Além disso, ele não tem sal, não tem formol, não tem parabenos, não tem dioglicolato. Ainda ele conta com a tecnologia de cresce cabelo, está aqui, gente, porque ele contém depantenol. Então, assim, seu amor. Eu não bastava essa alinha ser tão perfeita, tão maravilhosa, gente. Eu vou falar para vocês, ela tem aqui o selo que ela não testa em animais. Vocês sabem quanto isso para mim é importante. Eu respeito muito a Muriel por isso. Eu queria que todas as marcas se espelhassem e começassem a procurar outras formas de testar os seus produtos, os seus cosméticos. Sem falar, gente, desse selinho aqui que fala de orgulho brasileiro, que eu já falei para vocês, está na hora de a gente começar a dar mais valor para o nosso produto interno aqui dentro, para as empresas nacionais. Então, assim, só tenho elogio para falar dessa linha, não tenho nada de ruim para falar dela. A única coisa que eu fiquei preocupada, assim, quando eu comecei a usar, foi da embalagem, porque ela é estilo alisena. Eu falei para vocês que eu tive dificuldade de utilizar o produto da alisena até o final por conta da embalagem, que é dura. Essa aqui também é dura, mas eu senti que ela é um pouco mais mole. Aqui, ó, ela é dura nos lados, só que aqui, ó, eu consigo apertar e retirar o produto. Eu não sei se eu vou ter dificuldade para utilizar até o produto final, porque ele ainda não acabou, mas eu vou falar no produto de acabados para vocês, tá bom? Se realmente foi mais difícil, se foi mais fácil. Mas, assim, eu acredito que não faça tão difícil, porque, como eu falei aqui no meio, ele é mais molinho, então, acredito que não seja. Mas, quando acabar, eu falo para vocês lá no produto de acabados. E a máscara, como ela é esse formato aqui, ó, vai ser muito, muito, muito bom, porque eu vou conseguir utilizar todo o produto, gente. A linha Medirizonduladas da Muriel está super aprovada, eu super recomendo para você que tem cabelo ondulado, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, o super hiper mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!